E aí, meus dinossauros, tudo bom? Tô aí, firme. Antes de começar o vídeo, vamos mandar mais uns salves aí. Então, salve pro Samuel Antunes. É isso? Antunes? É, acho que é o Antunes aí. Beleza, então salve, mano. Valeu aí por comentar. Salve também pro Eric. É isso aí, tamo junto, amigo. Valeu por comentar também. Flávio também. Salve, mano. Valeu por comentar. Tamo junto, Flávio. É nóis, dinossauro alfabético. Tem também Maria Pimentel. É nóis, salvezão. Próximo comentário, Davi Reiter, é isso? Davi Reiter, aí o Reiter, mano. Tem um Reiter no canal, mano. É aí o Davi Reiter. Salve, mano. É só o nome dele, eu acho. Mas é isso. Salve pro Davi Reiter. Tamo junto. Tem também aqui o Marcelo Animações 77. Isso é isso. Tamo junto, mano. Valeu por comentar também. É nóis. Fernanda Silva. Salvezão pra você também. Muito obrigado por comentar. Valeu por acompanhar também. Salvezão também pro cafezinho, velho. Salvezão, mano. Valeu por comentar. O dinossauro aí do Tecrosa. Valeu, mano. Tamo junto, é nóis. Próximo também tem um Kennedy. É isso? Kennedy vitorioso. É isso? É isso, mano. Valeu. Então, valeu por comentar aí, mano. Valeu. É nóis, dinossauro alfabético. Próximo comentário. Luiz Gustavo Duarte Costa. Isso? Quase isso. Não, pera aí. É isso aí, mano. É esse homem, o dinossauro aí. O Gustavo. O Luiz Gustavo. O Gustavo Luiz. E tamo junto, mano. Valeu por comentar. Próximo também tem Uta Albino. É isso? É Uta Albino. É Uta Raptor aí. Albino, velho. Salvezão pra você também, mano. Valeu por comentar. É nóis. A Dilson. É isso? A Dilson Bezerra. É isso? Tamo junto. Eu acho que é isso, né, mano? É isso mesmo, é isso mesmo. É salvezão, mano. Valeu aí por comentar. É nóis. A Dilson Bezerra. Tamo junto. É nóis. Ali é o dinossauro alfabético. Próximo. Pedro Souza. É nóis. Salvezão. É MR Pepe. É isso? Papi. É isso. É isso aí. Tamo junto. Valeu por comentar. Então é isso, rapaziada. Próximo salve. Vamos lá. Emanuel. Tamo junto, mano. Com S no final, né? Emanueles. É isso. Tamo junto, mano. Valeu aí por comentar. Próximo comentário. O do Oi, cara. Tamo junto, mano. Valeu. Salvezão pra você. Valeu por comentar. Nós. Levó. Lévolas. É isso. Lévolas. É isso. Tamo junto, mano. Valeu por comentar também. É isso. Lévolas. Mano. Os comentários. Os nick louco, né? Vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Já mandei salve por dinossauro. Vamos lá. Miau. E aí, manos e manas. Beleza? Aqui quem fala é o DN. E eu tô trazendo mais um vídeo pro canal com ele. Dinossauro analfabético. Tegrausa. Vamos aí, mano. É porque é o seguinte. O Dimetredon, velho. Dimetredon. Eu acho que é aí. Dimetredon foi substituído, velho. Só quero saber que dinossauro é, velho. É esse. É esse. Nossa, velho. Mas que... Mano. Mas só vem dinossauro merda, hein, velho. É verdade. Gonlong. Gonlong. É isso? Gonlong. É, mano. É isso aí, velho. Gonlong. Mano. Que merda, hein, velho. Só vem dinossauro. Mano, olha o tanto de... Eu vou dizer quem chegou aqui primeiro, velho. Quem foi que chegou primeiro? Denonix, né? Olha o tanto de Denonix que tem nesse jogo, velho. Olha o tanto de Denonix. Pera aí. Vamos começar aqui. Tem esse daqui que é o Denonix. Não, o Velocirapt, né? Vamos dar um desconto. Tem esse aqui que é o Denonix. Tem esse daqui que é o Denonix também. Tem esse também que é o Denonix. Esse também aqui parece muito com o Denonix, mas é o Dilophosaurus. Temos aqui também. O próximo aqui. Cadê? 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 Tem outro Denonix por aqui, não? Tem não? Tem não? Mano, só tem dinossauro pequenininho, velho. Não varia, velho. Que loucura, velho. Você vê um monte de dinossauro remodelagem aí. Tacando dinossauro, velho. Tudo a mesma parada, a mesma coisa. Tudo parecido com o Velocirapt e com o Dilophosaurus. Que loucura, né, velho? Na moral, não curto isso, não. Mas beleza, vamos testar ele aqui. Esse bicho horroroso. Eu tenho até skin, porque ele entrou no lugar do Dimetrodon, né, velho? Aquele bichão lá que parecia um lagarto, velho. Parecia um calango gigante. Ah, não, velho. Mas beleza, vamos começar aqui com ele. Vamos tentar sobreviver aí. Vamos testar ele. Na verdade, não é desafio nem nada, beleza? É só mesmo pra gente ver como é que ele é, velho. Ah! E é isso, time. Você tá gostando do vídeo? Likezão. Mano, será que você não... Mano, é a mesma coisa dos outros dinossauros, velho. Eu tô até em dúvida se eu não já joguei com ele, velho, pro canal aqui. Mano, é muito igual, velho. Cadê eu? Mano, lança um terezinossauro, velho. Lança, sei lá, uns bichos diferenciados, velho. Cara, só vem uns... Tipo, tudo luta rápido. Vem um... Mano, isso aqui é um luta, né, velho? Isso aqui é um luta rápido, velho. Mano, que loucura, velho. Mas tudo bem. Vamos aí ao Teclose, né, mano? Não vamos esperar muita coisa, não, velho. Nossa! Só o básico, tá ligado? E é o seguinte, rapaziada. Se estiver gostando do vídeo, não se esquece de deixar o seu like, beleza? Que assim ajuda o canal. Tamo junto, bora lá de vídeo. É bom de dinossauro. Ah, se possível, compartilha também, que ajuda demais na Devogacion. E, mano, é a segunda vez que eu spawno nesse lado, velho, da ilha. O jogo quer que eu fique por aqui. Eu ativei o faro, mas encontrei foi mensagem, velho. É, realmente eu nunca joguei com esse dinossauro aqui, velho. Tem alguém muito escondido aqui, velho. Eu vi uma mensagem ali dropando, velho. Tem alguém aqui bem na quina. Vou ver quem é. Vou morrer? Talvez. Mas o fogo não é chegar ao 100% nem nada nesse vídeo. Só pra mostrar mesmo o dinossauro. Beleza. Tem um dilopossauro ali. Vamos ver quem é que tava aqui conversando, velho. Eu acho que era ele, né, velho. Não sei. Eu acho que era ele, velho. Eu confundi. E tamo aí, velho. Pra mim, esse aqui é o Uta Rápido, velho. Mano, esse aqui parece muito Uta, velho. Do The Isol, tá ligado? Mas tudo bem, velho. Vamos aí, velho. Vamos aí. E, mano, eu gostei dele, velho. Tem um esgueirado, tudo a mesma coisa. Vamos ver como é que ele deita, velho. Tá? Mesma coisa de tudo quanto é dinossauro, velho. Mervinho. Mesma coisa. Não tem nem novidade de deitar, velho. É tudo praticamente quase que a mesma coisa, velho. E já tamo aqui bugadão, né, velho. A gente já pode lançar um ninho aqui, ó. Mas eu não vou lançar, né. Vou tentar sobreviver aqui também. Meio que um RP, né. Apesar de ter spawnado lá na casa do caramba do jogo aqui. Ele cresce um pouco devagar, velho. Relativamente. Ele parece ser rápido, mas não tanto. E tamo aqui de novo, velho. No último vídeo eu passei por aqui. Nesse vídeo eu tô passando de novo, velho. Olha que bacana, hein. E tá ali, ó. O dilofossauro tá ali, velho, ó. Cara, eu perdi ele de vista agora. Só porque eu ia... Ó lá, tá ali, ó. Nos coqueiros ali. Não sei que merda é isso. Mas ele tá ali, velho. Vivo. Tem uma pedra ali no canto da água. Achei que era um bicho. Ele até que nada um pouco... É, basicamente rápido, né, velho. Tentar alertar alguma coisa, velho. Tem que seja um... Um amigo aí. Agora eu tenho que descansar em algum lugar aqui, velho. Bora ver onde é que a gente encontra um lugar aqui seguro pra dormir. Nossa, o tamanho de jacaré ali, velho, ó. Cadê o... O bicho, tá? Você não morreu, velho? Vou até puxar. Não, morreu não. E o jacaré tá ali, tomando uma ilha inteira, velho. Que ele é pequenininho. Nada a ver. Vê, as bordas dos rios é bem pequena, né, velho. A borda, tipo... A área plana do jogo. Porque, tipo assim, o rio desse jogo é um buraco, tá ligado? Às vezes tem lugar que você não consegue nem subir, tão alto que é. Não tem, tipo, vai afundando, 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 tá ligado? É simplesmente... Chegou no rio, afunda de vez e é isso, mano. É uma loucura muito, muito louca, né, velho. Tem lugar que você tá nadando, você tenta subir na terra, você não consegue ir tão quebrado que é o... É, a parte aquática, velho. Tamo aí, no meio do mato, né? No meio do mato, mas... Por enquanto eu não ouvi nada. Tô nos primeiros servidores, igual sempre, né? E o que é aquilo, velho? É uma planta? Nossa, o que que é? É uma planta, beleza. Ó, tem carne ali. Vamos já dar uma aproximada, velho. Pra gente ver... Vamos ver... Nossa, já enchei pra cá. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né, velho. Se a gente consegue pegar aquela carne, que não consegue. Se a gente vai morrer no processo e tamo junto. Lembrando que esse vídeo aqui é só pra mostrar... Ó, ó o chão bugando, velho, ó. Eu tenho um super poder chão suma. Aí, ó, sumiu. Tem que respeitar. Sumiu, é super poder saiadinho, ó. Ó, tem chão. Não tem chão. Tem chão. Não tem chão. Tem chão. Não tem chão. Isso aqui é óculos de grau que eu tô usando, mano. Aí dá aquela... Ó, nossa. Não, volta aí, volta aí. Que esse glitch aqui tá louco. Oxi. Que louco. Pra outro lugar pra se esconder aqui, mano. Pra quem não sabe, ó. Nuosa senhora, velho. Olha isso. Olha isso. Vocês vão ficar... Vocês vão ficar tontos, tá? Olha isso. O chão bugando inteiro, ó. Nossa. O chão não é o que vocês verem, rapaziada. Tudo é questão de bugs no T-Crosser. Nossa senhora. O chão todo cagado, velho. Olha isso. O chão se mexendo, velho. Mano, eu tô ficando louco ou o chão tá realmente se mexendo, velho? Peraí que eu me desviei aqui do... Ah, a carne já foi pra casa do caramba, velho. Vamos passar... Ó, o chão se mexendo, velho. Todo lugar. Ah, quer se esconder. Eita porra! Tem espinotário ali. Calma aí. Caramba! Fiquei surdo! É, nem tenta, amigo. Você não tem pulmão pra isso, não. Eita, 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 eita. Vamos ver, ele tá vindo em mim. Tá vindo em mim, velho. Não dá pra ver que eu tava posicionado. Ó, o espinotário vindo, velho. Corre! No meio do mato. Ninguém tá nem me vendo. Ele sem grama tá me vendo. Eu fico igual imbecil. Mas tudo bem, vamos lá. Finge que a gameplay tá boa. Mano, que loucura, velho. Mano, porque não tem árvore em cima da montanha, né, velho? Tipo, no pé da... Não precisa ser no topo, não. Só naqueles... Naquela parada ali, tá ligado? E o espino tá subindo, velho. Ele quer... Ele quer ficar no topo, velho. Eu acho que ele desceu... Ó, tem três ali. Vamos ver o que tá acontecendo, velho. Eu tô pensando em comer qualquer coisa. Se acontecer alguma gameplay esquisita e alguém moer, a gente já pega a carcaça, né, velho? O miserável é um gênio! É isso. Mano, tem muita carne ali, velho. Será que eu consigo chegar na maciota, velho? Na loucuragem? E pegar? Eu tenho certeza que não, mas a gente tenta, né? Vamos lá, vamos lá. Peguei. Tá cheio de bicho aqui se aproveitando da... Da situation, né, velho? Vamos sair daqui, velho. Vamos sair daqui, que a gente não quer essas gameplay aí, não, velho. Já vamos finalizar essa carcaça aqui rapidamente. A gente já bebe água e vê o que a gente faz depois. Mas é o que eu expliquei, rapaziada. O foco aqui é mostrar o dino. Ó, um cerato, alossauro... É alossauro ou cerato, velho? Não dá nem pra conhecer, velho. No arco é até o que eu conheço, mas aqui eu não conheço, não. Vamos pegar a estamina, velho? Apesar de eu estar com um pouco de desconforto... Não sei por quê, porque eu tô longe de todo mundo. Mas tudo bem, tamo com desconforto, né? Vamos voltar lá, velho, que eu acho que lá é promissor pra gente pegar mais comida, velho. Mano, eu acho que é bem mais tranquilo, velho. Foi difícil mesmo com... Com Coleops mesmo, que foi difícil pra caramba. Mas com esse bicho aqui parece que é mais tranquilo, ele parece que é mais rápido. A galera não é muito... Muito irritada com ele, tá ligado? Mano, os caras vão matar o Espino, velho. Agora que eu tô entendendo a situação. Cara, que loucura, velho. T-Crossed, RP. É isso, o Espino tá passando rato em todo mundo ali, velho. Mas... Mataram o Espinosauro, velho. Caramba, mas mataram o Espinosauro, velho. É o Dinossauro Pequeno, mataram o Espinosauro, velho. Mano, que loucura, velho. E o ping tá bom, tá? Olha isso, velho. Não consigo subir aqui. É um Uta mesmo, velho. É um Uta rápido mesmo. Não dá pra subir na pedra, velho. Dá pra se esconder aqui, né? Se conseguir deitar. Mas o jogo não permite, né? Porque eu tô com medo demais pra deitar, tá ligado? Nossa, não dá pra subir. Nossa, o pulinho dele é ridículo também, né, velho? Até o comp pulava mais alto do que isso aqui. Eu vou sair daqui que a minha estamina tá indo embora, velho. Então, rapaziada. Eu morri por um Byronix, velho. Eu fiquei sem estamina por causa do desconforto. Ridículo desse jogo. Mas é isso. Eu morri por um Byronix. Peraí que eu tô rouco. Mas é isso. Eu morri por um Byronix, velho. Eu fiquei cansado de ficar perto dos dinossauros. E é isso, mano. Esse foi o nosso querido... É... Peraí. Guanlong. Guanlong? É isso? Guanlong? Mano, vamos chamar ele de Uta rápido, velho. Vamos chamar ele de Uta rápido. Porque isso aqui é um Uta, velho. Mano. Isso não foi um Uta rápido. De costa é igualzinho o Uta, velho. Olha aí. É Uta rápido. Mas beleza. Tamo aí com o Guanlong. É isso, mano. Se você gostar do vídeo, eu sei que não fiquei até o 100%, né? Porque era só pra mostrar o dinossauro que substituiu o Dimetrodon. E no caso, aperta F aí. Porque o Dimetrodon foi de... Foi de... Não sei. Ele sumiu do jogo, velho. Não sei o que aconteceu. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, não se esquece do like. Se inscrever no canal se não for inscrito. Eu tô rouco, mano. Eu tô rouco. Fiquei rouco do nada aqui. E tamo junto. Valeu, é nóis. Fui. E até um próximo vídeo, clã. Valeu, é nóis. E até um próximo vídeo.